Uma das grandes experiências aqui é navegar no Douro, né? Nós estamos na região do Douro e esse Douro, ele foi usado muito pra transportar os vinhos, né? Da região do Douro pra cidade do Porto, que é o famoso vinho do Porto. Nós vamos navegar nesse barco, que o nome dele é Entre Margens, é o tipo de barco, uma joia aqui. Quem vem aqui em Douro tem que fazer esse passeio. É, é obrigatório. Quem vier ao Douro, não fizeram um passeio de barco, eu acho que não pode dizer que veio ao Douro. Quando eles me apresentaram a possibilidade de um veleiro e esse aqui, eu gostei mais esse aqui, porque ele tem um aspecto mais antigo, que ele pertence mais ao no Rio Douro. Mais histórico, sim. Por acaso, este tem 64 anos e é o barco mais antigo a navegar no Rio Douro. São quase 30 mil, não é isso? Quase 30 mil produtores independentes, que produzem os seus vinhos e que depois vendem, porque sozinhos não têm a escala e vendem aos grandes produtores, aos grandes marcas de vinhos, as suas colheitas e depois, assim, exportam as quantidades. E o vinho aqui, ele foi transportado? Porque era vinho do Douro, não pegou e virou vinho do Porto, porque ficou comercial. É isso aí, a história é até porque no Porto já se faziam transações comerciais com o Norte da Europa, com França, com Inglaterra. Então, quando as pessoas lá em Inglaterra recebiam vinho, diziam que vinha o vinho do Porto, ok? Não do Douro, porque na verdade o vinho é daqui, todo ele é produzido cá. No Porto não há videiras, não há vinhas, as vinhas estão cá. Então, antigamente, realmente levava-se a produção, levavam-se os tunéis cheios de vinho do Porto, fabricado aqui pelo Rio Baixo. Quanto tempo de navegação daqui até lá? Bom, para baixo era fácil, porque eles iam com a correnteza do rio, ok? Não havia barragens. Era um rio tipo rafting, muito perigoso, muitos barcos batiam, pessoas morriam. O grande problema era voltar, porque alguns deles levavam cerca de um mês e meio a dois meses para regressar em Cobar. Porque estamos a falar de 100 a 120 km do rio, com uma corrente incrível. Então, eles aproveitavam na vinda as velas, quando o mar, enfim, quando o vento vinha do mar à tarde, eram puxados, as embarcações eram puxados por carros de bois. Carros de bois para não tombar, não era isso? Então, eles faziam um quilómetro, dois por dia. Era impossível continuar mais do que isso. Hoje, todo o vinho daqui vai de trem ou de carga? Não, vai de carga e vai em caminhão, em cubas de aço inoxidável. Não é mais transportado pelos barcos. Ao longo do rio, em Portugal, são cinco barragens, ok? Que são todas transportíveis. Portanto, é exatamente como o canal do Panamá, em que os barcos entram, abrem uma porta, vai para dentro, fecha a porta, sobe, abre a porta e segue. Nós chegamos aqui na barragem, então, se a gente quiser passar por outro lado, você teria que ter avisado antes. Sim, existe uma instituição que controla toda a navegação do rio Douro. E então, se nós quisermos realmente transpor as barragens, teremos que reservar com antecedência, verificar a despoblidade de horários e eles depois lá nos dizem se podem em determinado horário, tem que ser uma hora antes, uma hora depois, se pode naquele dia, só no dia seguinte, enfim. Não tem como passear aqui no rio Douro sem degustar um bom vinho. O Antônio, gentilmente, ele trouxe um vinho aqui que não me parece um Porto, né? Ele tem uma cor mais laranjada, né? Laranjada, exato. Dizem que a cor do rio é dessa cor, né? É, dourada, não é? Dourada por causa do Douro, né? Mas, na verdade, este não é um Porto, não é um Porto. Na verdade, até é de um amigo meu, é um vinho com 13 anos e se chama Muscatel. Muscatel, Muscatel. Portanto, o processo de fabrico é exatamente o mesmo do vinho do Porto, só que a quantidade de álcool é menor. Saúde. Saúde, né? Obrigado por terem vindo. Nossa, uma delícia. Muito bom. Muito bom. Melhor que alguns portos. Melhor que alguns portos. Melhor que alguns portos. Além das fronteiras, tem muito mais material inédito. Inscreva-se para saber de todas as novidades. Até a próxima. Até a próxima.